Fala fresco Agora tu quer ver o povo feio Fala com o guarda aqui, seu guarda E aí fi? E aí? Beleza? Tudo bem fi, e aí nós vamos lá mesmo? Já fude hein Você quer ir onde é? Lá na Lougainha Não foi ontem pô? Não foi isso? Fala fresco rapaz E eu ia ligar pra lá Hoje eu tô pensando que era hoje aí E que ainda teve o julgamento não? Tá, a mulher tá aí Tá tendo? Tá tendo? Vixe pô, o negócio tá inflamadinho lá Tá, tá... O bicho tá pegando E aí?